Olá meninas, tudo bom? Espero que sim. Cortei o cabelo, não sei se vocês gostaram, deixei ele super curtinho agora, porque eu tava cansada de cabelo grande e... sei lá, não tava me habituando mais, não tem tempo e tava complicado de manter. Então tá, é... mentira, eu não cortei não. Tá quieto meu cabelão. Eu corto, gente, aqui é minha preciosidade, não tem como cortar não, tem um tom. Vocês quase caíram, né? Só que tá um calor insuportável aqui, então dá uma prendidinha ele assim, fica legal, né? Então meninas, hoje eu vim responder uma tag como vocês estão vendo aqui em cima, aproveita que vocês estão vendo o título e segue, é bem aqui, bem pertinho aqui em cima, é só clicar em seguir, tá bom? Clica em curtir o vídeo pra divulgá-lo. Hoje eu vim responder uma tag, e se eu te perguntasse? É o nome da tag. Eu tenho umas perguntas aqui, então eu vou responder super rapidão, pro vídeo não ficar muito, muito longo, tá bom? Porque quem não tem internet rápida, quer me esganar quando eu faço vídeo grande. A primeira pergunta é, você tem alguma mania? E qual? Eu tenho uma mania insuportável pra quem dorme comigo, que é só o meu marido e a minha filha. Eu mexo o pé a noite inteira. Eu fico balançando assim, ó. Balançando o pé assim. Gente, ó, essa mania é uma mania insuportável, até pra mim, porque eu, quando eu acordo de manhã, sabe quando você tá com dor? Sempre a minha perna direita. Dói, dói muito. Assim, eu fico cansada, às vezes, daquela dor assim, latejante, assim, nas juntas do pé, e é uma mania chata, que eu tenho certeza que vai me trazer problema pro futuro. Quando eu tô muito estressada, ansiosa, com alguma festa, com alguma coisa que vai chegar, com alguma notícia da minha mãe, do meu pai, assim, essas coisas, eu mexo muito mais o pé. Em vez de ser assim, que eu fico, é assim, mexo a noite inteira. Às vezes, meu marido pega na minha perna, fala, amor, para, eu quero dormir. E eu fico, põe meu pé pra fora da cama, às vezes, pra não, pra não atrapalhar o sono dele, mas acaba que a cama fica mexendo, fica vibrando, mas não tá acontecendo nada. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Eu. Eu queria. Tanto. Uma secretária. Gente, eu não tenho ninguém que faz nem uma vez na semana pra mim. Eu tenho que lavar, passar, arrumar a casa, cuidar da Manu, e cuidar da minha loja virtual, cuidar do meu blog, cuidar de tudo. É eu. Graças a Deus, meu marido me ajuda. Um dia ele lava a louça, um dia ele me ajuda a lavar roupa, e assim por diante. Mas, depois que a minha casa ficar pronta, eu pretendo contratar alguém, pelo menos duas vezes por semana, pra me ajudar, porque a casa vai ficar grande. Você acha que, às vezes, acaba comprando produtos sem necessidade? Produtos... Não. Assim, ó. No início, logo quando eu comecei com a minha coleção de maquiagem, eu comecei muito empolgada. Eu era 8 ou 80. Então, eu comprei muitas coisas que eu não ia utilizar. Eu tô olhando aqui na minha caixinha de pincéis, pra ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar pra vocês. Mas, sim, quando eu comecei, eu comprei produtos de beleza, produtos pro rosto, sem eu precisar. Sendo que eu já tinha, mas comprei por comprar, e muitas vezes porque eu vi alguém indicando. Agora, eu não compro mais, porque eu sei o valor do dinheiro, sei que eu tenho mais, tenho prioridades, acima de qualquer coisa, que é a minha filha. Então, eu compro pra ela as coisas que, se for pra comprar, prefiro gastar com ela. E, às vezes, já me peguei comprando roupa. Ultimamente, comprando roupa pra, sem precisar, entendeu? Meu marido me deu uns cascudos, aí eu parei. A quinta pergunta. Ah, tá, desculpa, eu pulei a segunda pergunta. Você cumprimenta estranhos na rua? Muito raramente. Eu trabalhei com o meu marido, então eu trabalhei muito com o público. Eu trabalhei com pessoas. E, às vezes, quando me dava, assim, um estalinho de que eu já vi aquela pessoa em algum lugar, mas era estranha, porque eu nunca conversei, mesmo assim, eu ia, eu passava a falar, olá, tudo bom? Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Três pessoas e quatro animais. Três pessoas e uma marida e minha filha e três cachorros de um gato. Você tem medo de envelhecer? Ó, eu tenho. Assim, de envelhecer, em si, eu não tenho. Eu tenho medo de, além da gravidade, entendeu? De cair. Mas aí tem cirurgias plásticas, tal, aí, vou compensar a outra, mas medo de envelhecer, tal, não. Da idade, claro. Eu quero chegar nos quarentona, nos quarenta anos, cinquenta anos inteirona. Como a Xuxa. Você usa maquiagem vencida? Não, de jeito nenhum. Uma vez eu me peguei, porque eu não me policiei, mas uma vez eu tava usando uma base vencida. Mas ela tava seis meses vencida, então eu peguei e joguei fora, mas que ela não deu nenhum tipo de reação, eu só olhei por olhar e vi que ela tava vencida e joguei fora. Qual a sua prioridade na vida? A prioridade na vida é dar o melhor pra minha filha, em questão de estudo, bem-estar, lazer, que Deus me ajude, que eu trabalhe muito pra dar o melhor pra ela. Minha prioridade é minha filha. Você joga lixo na rua? Não. Eu não jogo lixo na rua, quer dizer, quando eu era pequeno eu até jogava, meu pai me batia e tal, e eu parei de... Quando eu cresci, a primeira vez que eu fui na praia com meu marido, eu vi o povo jogando coco e milho verde, espiga de milho, na praia. Daí meu marido falou assim, eu peguei e fui lá juntar e jogar no lixo, né? Aí meu marido falou assim, me deu uma bronca, falou assim, você vai passar as férias, se você continuar assim, juntando o lixo das pessoas, você vai passar a férias inteira sendo lixeira, porque onde nós for vai ter lixo no chão. Só que se... Aí eu respondi pra ele, mas isso que eu tirei do mar, isso que eu tirei da praia, se uma pessoa, ou como eu fizer isso que eu fiz agora, a praia vai ficar limpinha. Ele não entendeu muito bem, mas pra mim valeu, e eu gostei de sentir a sensação de que eu tava fazendo alguma coisa boa. Você está lendo algum livro? E qual? Não. Gente, eu só li a saga Crepúsculo, pra falar pra vocês. Eu li todos os livros da saga da Stephanie Meyer, só. Com que frequência você faz as unhas? Uma vez por ano? Ó, vou falar a verdade pra vocês. Eu já fiquei seis meses sem fazer unha do pé, já fiquei mais de seis meses sem fazer unha na mão. Eu tô desde... Desde quando eu fui pra Fortaleza? Não. Desde quando eu fui dar o curso lá em São José dos Campos, que eu não faço a minha unha. Quando eu voltei de lá, eu não fiz mais a minha unha da mão. Tá aí. Sou super descuidada com as unhas. Você usa hidratante para o rosto e qual? Eu uso... Eu vou lá pegar. Ó, o produto que eu tô usando é da Clinique. Clinique. Acho que é assim que fala. Esse gel hidratante aqui, ó. Quem me deu foi a Yasmin. Lá de Salvador. Beijo, amiga. Saudade. Quais os itens de maquiagem que você usa no seu dia a dia? Eu uso no meu dia a dia corretivo, da Dermacolor. Colors. O meu é o D4,5. Eu uso pó. Uso a minha paletinha de batons, que eu gosto muito, porque tem todos os batons que eu gosto, de rosinha e tal. E eu gosto muito de usar também essa máscara. Posso não usar sombra, mas eu tenho que usar máscara. E, gente, isso é uma coisa que não tem como evitar. Eu não... Não tem como eu não usar. Lápis de sobrancelha. Eu uso esse lápis de sobrancelha. A marca dele é Beauty Comber. E eu uso esse outro daqui da MAC, que ele é marronzinho, então ele deixa a minha sobrancelha meio... meio avermelhada, eu não gosto. Eu gosto dessa partezinha dele aqui pra esfumar a sobrancelha, daí fica assim, ó. Eu uso esse, daí eu venho com esfumo com esse e fica assim. Qual câmera você usa pra gravar seus vídeos? A minha câmera é a Sony... Eu fui ver. É a Sony... HX100. Acho que é assim. DCS... HX100V. Essa daí. Qual o seu... Qual o seu cheiro agora? Ó, gente, o meu perfume que meu marido comprou pra mim é o New York da... Acho que é Gabriela Carolina Herrera. Se eu não me recordo. É. Só que eu não uso aquele perfume. Ele é muito, muito cheiroso. Ele é um perfume maravilhoso. Eu gosto de usar o perfume do meu marido. Eu uso esse daqui, ó. Obsession. Da Calvin Klein. Tá, um pouquinho. Eu comprei pra ele de aniversário o ano passado. Ele usa pouquíssimo. Então eu tô acabando com o perfume dele. Eu gosto muito de perfume masculino. Tô deixando o meu de lado. O meu tá inteiraço. O dele tá... Ele fica bravo. Ele fala, eu não gosto que a gente fique sentindo... A gente tem o mesmo cheiro. Usa o seu. Mas eu prefiro o dele. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Eu vou dizer assim. Base. As caras são sempre as melhores. Isso eu tenho como eu atestar. Eu dizer sim porque eu já testei. Agora sombras. Pincéis. Tem vários kits de pincéis em conta aí que tem que... Pra mim... Por exemplo, ó. Esse pincelzinho aqui da Emily. Ele não é um pincel caro. Ele é um pincel de esfumar. Eu só esfumo com ele. Mas se for comprar, por exemplo, da Sigma. É o óleo. Só com um comprando da Sigma ou da Mac dá pra comprar uns 30 desse. Então eu acho que base sim. O restante você pode procurar e ter mais em conta sim. Ao sair... Ao sair de supermercado, você percebe que o caixa ele deu 50 a mais de troco. Você volta e devolve dinheiro? Eu devolvo. Por um simples motivo. O que você não deseja pra você, você não faz com os outros. Tá bom? Eu trabalhei de vendedora em uma loja de roupa. E eu lembro que eu dei um troco errado. E esse troco errado foi troco assim de 30, 35 reais que eu dei a mais, entendeu? Eu era muito inocente naquela época. E quando eu fui pra receber o meu salário, eu tava com dívidas no valor certinho do meu salário. E eu contando com aquele valor lá e eu não sabia que eu tinha dado esse troco errado. E quando a gente foi fazer o balanço lá, que ela viu que tava faltando o valor e descontou de mim. Não deu pra me pagar minhas dívidas todas por causa de 35 reais. E eu senti na pele como que é ruim a sensação daquilo de a pessoa... Se você não ter percebido, você se sente impotente, assim. E sem falar que não é honesto. A pessoa deve ter percebido, ela não voltou pra devolver o dinheiro. E eu, como vendedora, fiquei muito chateada. Fiquei muito triste, eu chorei demais. Caio 35 reais, mas 35 reais é dinheiro. 50 centavos é dinheiro. Então, eu não faço isso, eu devolvo. Já aconteceu de eu receber um valor maior? Eu volto lá e devolvo. Gosto da sensação de agradecimento. A pessoa me agradece, fala, nossa, muito obrigada e tal. E a gente, assim, às vezes, por consequência, a gente vira até uma amizade, porque já aconteceu comigo. No ônibus ou numa fila de banco? Você dá lugar pros idosos? Sempre, sempre dou lugar pros idosos. Principalmente agora que eu tenho filho, eu sei como que é difícil. E eu já tive fila de banco, fila de correio, que pessoas de 14, 15 anos sentadas lá, e eu de pé com a mão bem pesada, porque ela sempre foi gordinha, no colo e não levantou pra me dar um lugar. Eu me senti, fiquei chateada e tal, mas fiquei na minha. Mas eu dou o lugar sim. Você é uma pessoa sociável? Sou. Sou sim. Seu celular está sempre com créditos? Não. Meu celular é crédito mesmo, mas eu só recarrego ele quando chega aquela mensagenzinha lá que tem que recarregar, senão você vai perder a linha. Caso fosse... Porque eu não sou, gente, porque eu não sou de ligar. Quem é meu amigo, minha amiga, sabe que eu não ligo. Não ligo. Aí a Yasmin lá de Salvador, que me deu esse produtinho aqui, passar no rosto, ela tá na metade já, por aqui. Ela me liga sempre. Eu não ligo pra ela. Gente, eu não sei o que dá... Eu tô mexendo isso aqui. Não sei o que dá em mim, eu não gosto, sabe? Se pegar e ligar, sei lá, me dá até uma tremedeira. Caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Olha, são tantas coisas. Eu assim... Todo mundo fala, Mari, você é magrinha, você não precisa disso, tá? Gente, eu tenho... Por mais que eu malhe, 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 eu tenho um catombinho embaixo do umbigo. Que eu acho chato, porque quando eu tô na praia, algum lugar assim, eu vou tirar foto de perfil, tem aquele catombinho embaixo do umbigo, que é um... Um redondinho, assim. Quando eu olho pra baixo, eu não consigo me ver reta, tem um catombinho. Então, eu tiraria... Eu queria fazer uma mini lipo, aqui embaixo na minha barriga. E se eu pudesse, eu implantaria cabelo na minha testa. Eu pensei que seja, gente. Existe a possibilidade de você fazer uma implantação de cabelo. Eu queria que ficasse aqui, assim, ó. Eu queria tirar essas entradas, pelo menos, porque é muito grande. Só isso. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido e namorado. Vai ser legal. Você contaria caso você soubesse? Não mais. Não contaria mais. Eu era... Quando eu cheguei em São Gabriel, eu tinha uma amiga só. Ela mora até pertinho aqui de casa. E o marido dela é um safado. E um dia, eu peguei... O escritório dele era do lado do nosso. Aí, um dia, a gente foi, e eram umas 10 horas da noite, lá no escritório do meu marido, desligar uns computadores que tinha ficado ligado. E o escritório dele estava aberto. A gente era muito amigo dele, sabe? Muito amigo. Amigo de ficar final de semana juntos e tal. Só que ele mesmo se pegou, hein? Ele mesmo entregou. Porque aí, meu marido foi lá, bateu na porta e falou, Flam, trabalhando até essa hora, uma mulher saiu de lá de dentro. Meu sangue subiu, porque a mulher verdadeira dele tinha acabado de ter neném, sabe? E ele dizia que ia trabalhar até tarde. Ela saiu de lá de fora. Quando ela me viu, ele pegou ela pelos cabelos e botou ela pra dentro. E falou, que foi? Que foi? Não sei o quê. Eu falei, não, André. Meu marido falou, não, nada não, nada não. E eu falei, então... Aí eu falei, então tá. Tchau, André. E boa noite pra sua amiga que tá ali dentro. Fiquei muito brava. Devia ter ficado calada, sabe? Mas eu fiquei indignada. Eu não falei nada. Eu juro por Deus. Eu fui pra minha casa. Quando deu umas meia-noite, ele bateu lá na porta da minha casa, lá, falando assim, ah, eu já contei lá pra tal. Contei pra minha mulher lá, fulana, que você viu, mas ali era um mal entendido. Era meu funcionário que tava com uma mulher lá dentro. E tal, tal. Falei, olha, primeiro que você se entregou. Eu não ia falar nada. Tá? Mas eu realmente não ia falar porque meu marido fala que a gente briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Resumindo, gente. Eu entrei na briga de gaiata. Depois disso, já faz uns três anos, eles continuam juntos. E a gente... E a amizade foi cortada. Então, não indico ninguém falar, ninguém... Sei lá. Fica na sua. É o melhor. Porque depois quem sai por ruim é você. Você comete algum dos pecados capitais? Gula, gente. Eu sou muito gulosa. Eu como demais. Não sei se vocês estão percebendo, eu tô com o rosto muito redondo. Eu tinha um rostinho mais magrinho logo quando eu comecei a fazer vídeo e ele tá bem redondo. Eu engoidei, esse ano, seis quilos. E eu quero ir mais e ser, mas não consigo, gente, não consigo. Preciso voltar os meus 53 quilos. Eu tô... Hoje eu fui me pesar, eu tava com bem mais. Tava com 70. Não preciso mais de ser, eu sou muito gulosa, como demais. Você é feliz? Sou muito feliz e sou realizada. Eu poderia, assim, ficar horas, horas, horas falando de como eu sou feliz e por que que eu sou feliz. E eu queria muito que vocês sentissem o que eu tô sentindo, porque depois de tudo que eu passei, você parar e pensar, poxa, eu tenho tudo, por que que eu tô reclamando de alguma coisa? Vocês ficam extasiados, eu sou muito feliz. Você é uma pessoa vingativa? Fui uma pessoa vingativa. Eu gosto de contar a historinha pra vocês. Quando eu tava no primeiro... Primeiro ano de segundo grau, eu tava namorando, meu primeiro namorado, tal, e eu peguei ele conversando com a ex dele. Aí é sem vergonhas dele, né, tal. Eu tinha que ter batido nele, não nela. Daí eu peguei e bati nela. Eu sou muito vingativa. Aí, eu era de menor ainda. Bem no dia do meu aniversário, eu me chamaram... a polícia foi lá em casa me intimar. Intimar meus responsáveis, né, e quase que eu apanhei do meu pai por causa, bem no dia do meu aniversário, por causa disso. E eu sou vingativa. Se a pessoa fizer um mal pra mim naquela época, ia lá e retribuía em dobro. Hoje, não. Hoje, eu deixo quieto. Se a pessoa me fizer mal, eu fico magoada, assim, mas eu não retribuo, não. Porque, às vezes, as coisas voltam pra gente, né, a gente até falar, assim, mal das pessoas, porque palavras, as palavras têm poder. Então, já se sentiu aliviada por uma ou mais pessoas em algum... Ah, gente, tô séria. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Várias vezes. Eu tenho colegas, assim, que eu achava que eram amigas que, em determinado momento, quando eu tava ruim financeiramente, me evitavam, me evitavam, sabe? Passavam pela rua, às vezes eu ficava olhando pra árvore pra não ter que olhar pra mim e cumprimentar. Se eu tava no mercado, elas iam por outro corredor e eu fingia que não percebia, mas eu percebia, pra não ficar uma situação chata, né? Por isso que, quando eu falei sobre o telefone, que eu tremo quando eu vou ligar pras pessoas por causa disso. Porque, muitas vezes, quando eu ligava pra certas pessoas que estavam me evitando, elas desligavam, ou eu, quando eu ligava, elas falavam, ai, daqui a pouco eu te ligo e nunca me ligavam. Eu fiquei com trauma de telefone. Você acredita que as pessoas mudam? Acredito. Eu sou o oposto, eu era o oposto do que eu sou hoje. Conversa com a minha mãe que você vai ver, eu era ruim pra caramba. Ai, Jesus, eu era terrível. Hoje, as pessoas realmente mudam mesmo. E eu mudei. Você gosta de ser visitada com frequência? Olha, eu amo receber visita, mas depois que eu mudei pra essa casa, eu não recebi uma visita, recebi da minha comadre e tal, eu chamei ela e ela vem pra cá, mas eu gostaria de receber mais visitas. Mas só quando a minha casa estiver pronta, eu tive uma sala pelo menos pra receber, eu não gosto de receber as pessoas no meu quarto, porque quarto é uma coisa íntima. Então, quando eu tiver a minha sala, todo final de semana eu vou convidando os meus amigos a virem pra cá. tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Acho que quem... Tem gente que diz. Essas gente que diz são as que não tem mais nada pra fazer, porque elas perdem o tempo delas de ficar comentando essas asneiras no vídeo da gente. Por isso que eu bloqueei os meus comentários. Então, eu falo assim, poxa, uma vez falou, né, uma menina, não sei, uma pirralha lá que me odeia, falou assim, que eu era uma débil, que eu, que eles, eu considero tudo, eu deveria ter tirado minha filha, porque eu passava horas fazendo vídeo pra porcaria do YouTube em vez de ficar com a minha filha. E ela? Ela passava horas comentando nos vídeos esses tipos de asneiras em vez de ficar estudando pra aprender a falar e aprender a escrever e aprender a lidar com as pessoas. Então, eu acho que essas pessoas que não tem nada que fazer, isso sim. Então é isso, meninas, eu gostei muito de responder essa tag e se eu te perguntasse é legal, são 30 perguntas, eu não vou taguear ninguém, sintam-se à vontade pra responder essa tag, ninguém me tagueou, eu que resolvi responder, tá bom? Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado do que eu respondi, qualquer dúvida, deixe no comentário lá no meu blog, que é morenaflormakeup.com.br, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!